No rumo das remadas carregando sua fé Lá vão os pescadores no balanço da maré No rumo das remadas carregando sua fé Lá vão os pescadores no balanço da maré Com suas mãos em remos valsados segue pelos mangues dos tantos povoados Com suas mãos em remos valsados segue pelos mangues dos tantos povoados Compartilham em devoção os frutos, alimentos, os que ficam nas beiras desejando o mesmo vento Nesta procissão de canoas rezas e penitências clamam e por cada boca a saudade nas excelências No rumo das remadas carregando sua fé Lá vão os pescadores no balanço da maré No rumo das remadas carregando sua fé Lá vão os pescadores no balanço da maré Com suas mãos em remos valsados segue pelos mangues dos tantos povoados Com suas mãos em limadas carregando sua fé Lá vão os pescadores no balanço da maré Com suas mãos em remos valsados segue pelos mangues dos tantos povoados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto